Vingadores Folia Te faça logo estrago, aquele passe corre, pega o teu bloco e bora logo se manda Esse lugar, o paneiro de farinha, é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher O pique é misturado, o manizaba faz lavoura, agora vai na viagem pra comer Vem! Vingadores Folia Essa Bahia é brava, a embarcação é boa, mas eu tô vendo que tem superlotação Mas vai contra o maré, eu prefiro ir até, e salvar a vida só tem pra população Com muito custo, chegamos pro outro lado, a culpa agora é na cidade, a colher cada é geral Juntos, mano, vamos tomar uma rodada, eu tenho já bem, já nada, hoje eu quero passar Juntos, mano, vamos tomar uma rodada, vai Sai da frente, vai Juntos, mano, vamos tomar uma rodada, vai Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Que é de beija, beija quem não joga capoeira Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem homem que vira macaco e mulher que vira freira Vai Belão, vai Belão, vai! Alocação, arrebenta, quebra tudo no pé, choque O balanço do tempo é, ué! Vai, dá de força, dancinha, dancinha, dancinha Vai, menina aqui Sucesso! Mais uma versão dos vingadores do dia Só se prega Que bonitos olhos tem Esse Deus do rostinho Esse Deus do rostinho Que bonitos olhos tem Eles querem me olhar Mas porém você não deixa Meu amor, você não deixa Seus olhinhos me olhar Minha rindia Rindia carinhosa Beija-tei os lábios que briga Beija-te os lábios que briga Minha rindia carinhosa Minha rindia carinhosa Minha rindia carinhosa Mas eu te amo Minha rinda ronda Minha rindia carinhosa Eu tinha uma galinha Que se chamava Mary Lou Um dia fiquei com fome E papei a Mary Lou Mary Lou, Mary Lou Tinha cara de mabaca Mary Lou, Mary Lou Botava ovos pela colada Eu tinha uma vaquinha Que se chamava Sarali Um dia fiquei com fome E papei a Sarali Sarali, Sarali Tinha cara de careta Sarali, Sarali Botava leite pela etapa Show! É brincador escudiar A nova sensação do carnaval É sucesso Ai pai, para!